Aqui dentro dessa caixa tem isso daqui. Esse é o hands-on de hoje. Aqui dentro tem o DJI que você acabou de ver voando, a ideia desse drone é ser muito pequeno, quase com o peso de um celular, muito compacto para você carregar onde quiser e também ser o drone mais acessível, melhor custo-benefício da DJI no momento. Então este é o unboxing que a gente vai começar agora. E um detalhe, como ele ainda está na caixa nesse momento que vocês estão assistindo, que a gente já testou, já fez imagem e ele ainda está na caixa nessa parte do espaço-tempo, enfim, o Canaltech é assim, ele é um lançamento exclusivo pela distribuidora Golden com venda no Magalu. Então, link, essas coisas, informações tem aqui embaixo do vídeo para você dar uma olhada e é o momento que a gente abre e testa para você entender como a gente fez as imagens que você já viu. Bora lá! Portanto, vamos abrir! Olha a caixa do DJI Mini SE. Talvez você esteja pensando, ah, o Mavic Mini, o Mini 2. Então, não é essa a ideia. Isso aqui é um drone novo, remodelado em alguns pontinhos, o motor um pouquinho diferente aqui e ali. E a ideia é, ele é pequeno, ele é menos caro e ele funciona em 2.7K para gravar os seus vídeos e as suas coisas. Então, trate ele como um modelo novo, mesmo que ele seja aprimorado na ideia de ser um drone pequenininho. É, eu falei que era pequeno, mas ele é literalmente pequeno. Eu tinha superestimado o tamanho dele por causa da caixa. É isso. É só isso. Antes de continuar o seu vídeo, não se esqueça de votar no Prêmio IBS 2021, que vai até dia 29 de agosto agora, nas categorias de Conteúdo e Tecnologia e Notícias de Jornalismo. E agora, o seu vídeo. Provavelmente alguém vai comentar, ah, esse drone por ser muito mini, muito compacto, ele tem um alcance um pouquinho menor. Ou então ele filma em 2.7K e não em 4K. De verdade, quando você escolhe essas coisas versus a super, ultra, mega portabilidade, então, né, passa a fazer sentido, né? Você tem um drone bonzão e pequeno. É legal isso. Então, vamos abrir, dar uma olhada como é que ele está aqui dentro. DJI Mini. É isso que eu gosto nos case da DJI. Eles vêm organizadinhos e você usa eles. Você não joga fora. Eles são a bolsa de transporte. Cabo, cabo, controle, cabo, manuais, hélice, hélice, cabo, joystick do controle, ferramenta, carregador e não é qualquer carregador. Lembrando que quando um produto legal, que nem esse daqui aparece, a gente posta no canaltecofertas.com.br, entra aí agora e você escolhe se você recebe esse tipo de aviso no seu WhatsApp ou no seu Telegram. Então, canaltecofertas.com.br, tu já sabe disso, já é velho aqui do Canaltech. Então, acessa aí. Esse kit aqui, ele é pequenininho e compacto, mas ainda assim ele é o combo Fly More. Por que eu digo isso? Quando você tem um drone legal e você tem uma bateria, você não tem um drone, você tem um brinquedo. Quando você tem um drone legal e tem uma bateria, duas baterias, provavelmente tem uma terceira dentro dele, três baterias, você pode trabalhar com o drone. Se você vai brincar com o drone, acabou a bateria, desce ele, coloca a outra, põe para carregar e sobe o drone de novo. Cada bateria vai fazer meia hora, mais ou menos, depende do vento, depende da velocidade, depende de um monte de coisa. Então, cara, é bem diferente daquela realidade onde o drone era uma coisinha que subiu e acabou a bateria, caiu, que bobagem, que dinheiro mau gasto. Agora dá para levar o drone a sério. Então, se você está pensando em pegar qualquer drone, sinceramente, se você não pensou em ter mais de uma bateria, eu reveria esse conceito se fosse você. E o legal que você parava a pensar, olhando para isso aqui e pensando com o carregador barra case, tudo junto, não deixou o kit maior, ainda está bem transportável e compacto. Muito legal. Continuando. E, de fato, chegamos ao drone, que... Cara, isso aqui não pesa nada. Quando a gente fala de drone, tem aquela linha dos drones que ficam por volta de 250 gramas, que é o peso de um celular maiorzinho, né? E ele fica nessa faixa, daí tem aquele negócio, ah, todo drone no Brasil tem que registrar, dá uns 350 reais, não tem, tem, não tem... Enfim, não vamos entrar nisso. Você sabe que drone para voar tem o registro ali para você fazer, tem umas coisinhas ali. Então, cuide dessa parte, tá? Mas só deixando claro, ele é um dos drones ultra-mega portáteis, que fica dentro daquele peso de drone pequeno. Tem lugares que isso diz que ele pode voar em X lugares ou não, isso aqui. Enfim, é este tipo de drone que é muito levinho, muito levinho. Cara, alguém me dá um celular para eu poder colocar aqui do lado, por favor? Tem que ser um iPhone, né? Porque no Canaltech eu uso Android e vocês ficam fãs que eu sou hater de iPhone. Então, muito obrigado pelo seu iPhone, senhor. Escuta a minha voz. Fecha esse vídeo, vai na App Store e compra o iPhone. Ao lado. Cara, é legal, não é? É legal. Vocês acham que a gente exagera quando fala que o drone tem o tamanho e o peso de um celular? Não é exagero, não. Muito bem, eu vou guardar então o case. Já deu para entender que o controle, os cabos, a bateria, tudo fica no case. Meu Deus. Eu pensei, aqueles cases para tomar porrada? É aqueles cases para tomar porrada, sim. Então, isso aqui é para pôr na mochila. Vocês acham que a gente não testa as coisas? A gente testa real, a gente quer ver se é legal ou não se presta. Naturalmente, desdobrar o drone. Nossa, é tão pequenininho. Olha. É muito pequenininho, cara. Nesse tamanho, eu estou acostumado com o drone ser brinquedo e não filmar coisa séria. E como é da DJI, a gente sabe que ele é mais uma pegada a séria, sim. Ah, eu sou fotógrafo, eu sou videomaker. Cara, tem opção compacta para você levar na mochila de boa. Isso é muito leve isso daqui. Depois vocês entram aí no site da DJI, cliquem no link embaixo que a gente vai deixar. Vocês vão ver que tem ali os 250 gramas, mais ou menos, assim. Muito bem, o drone está montado certinho, com a bateria aqui dentro e o controle está funcionando também. Para vocês que nunca mexeram com esse drone, com nada de DJI, celular. Você vai conectar aqui no controle e o controle faz a conexão com o drone. Então o celular é só para você visualizar o que o drone está vendo e controlar uma coisinha ou outra pelo controle com o auxílio do celular, beleza? Faça isso online a primeira vez, não leva para a montanha e depois você quer configurar. Configura em casa, no Wi-Fi, aí ele liberou o drone para funcionar com esse controle, aí tu pode ficar offline. Tanto é que ele já atualizou o sistema e agora eu vou religar, porque ele reiniciou depois do update. Um toque e segura, ligou. Mesma coisa no controle, um toque e segura. Ele reconheceu o DJI Mini SE. Voar. Vocês sabem que não é para fazer isso, a gente está fazendo o que a gente já fez várias vezes aqui no canal. Não é para vocês fazerem isso de forma alguma, tá? Vamos lá, gente. Uma graça. Um toque e segura. Vocês devem ter notado duas coisas. A gente já voou o drone aqui dentro do Canaltech mais de uma vez. Por mais que a gente fale para vocês não fazerem isso, a gente faz, porque a gente já testou, já sabe. Aqui tem onde ele bater, a gente assume o risco, tá bom? Mas vocês perceberam que ele chega bem perto? Esse drone é para você ter responsabilidade quando você voa com ele, porque como ele é compacto, ele é mais simples, ele tem menos sensores de impacto e segurança. Então até que nos outros vídeos do Canaltech, vocês já notaram que a gente pega o drone e ele não se move muito bem, porque ele detecta que tem câmeras em volta, tem o nosso sistema aqui, tudo mais de iluminação, outras coisas do estúdio. E ele não quer fazer esses movimentos. Aqui ele faz livremente, ele tem alguns sensores de colisão, sim, sim, embaixo, a câmera na frente, mas ainda assim ele bate nas coisas. Então você tem que ser muito responsável usando esse tipo de drone aqui. Ele não é para iniciantes, na minha opinião. Tem drones muito mais seguros para iniciantes que não deixam você fazer quase nada antes que ele bata. Ele para, ele não permite que você faça bobagem. Então, fica uma dica. Cuidado, tá? Muito cuidado. Tem um sensor embaixo para o pouso e para a decolagem. Se eu coloquei a mão embaixo, ele subiu, ele viu que estava perto de algo, ele subiu naturalmente. Esse tipo de drone faz isso mesmo. Mas, fica um leve aviso para vocês. E uma coisa curiosa, vocês não vão perceber porque nós estávamos no ambiente com a gente. Vocês vão só ouvir um barulho de abelha quando ele voa. Mas ele é silencioso pra caramba em comparação ao que a gente testa, porque, tudo bem, ele é menor, mais leve. O motor precisa fazer menos força, um monte de coisa. A hélice dele é menor, enfim, o propeller dele é menor. É normal os drones ficarem mais silenciosos com o passar do tempo. Na DJI, eles sempre mudam o jeito que a hélice é construída pra ficar cada vez mais silencioso. E por ele ser pequeno, eu também achei ele discreto. Cara, é um drone legal. É muito legal. Proposta de ser pequeno, ser leve, voar bastante e custar menos, é lógico, né? Eu sei que não é barato, mas custar menos é bom, né? Ele chega a quase 50 km por hora, quase, mas está no modo cinemático pra ele fazer uma imagem melhor. Aliás, imagem melhor é o que vocês já estão vendo, né? Tipo isso aqui agora. Tipo isso aqui. Tipo isso aqui. Ele é uma gracinha, fala sério, vai. Legal pra caramba. Agora, agora que eu vi que está impresso que tem 249 gramas aqui na lateral. Se eu tivesse mentido pra vocês, ele teria me desmentido, mas eu não posso mentir pra vocês e não minto, porque o canal até que fala a verdade. Isso não seria mentira. É verdade. Um toque segura. 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 Um toque segura.